Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, o renomado jornalista Augusto Nunes expôs toda a farsa do PT e revelou por que Tarcísio já está praticamente eleito. As informações são surpreendentes e mostram a verdadeira face do partido e suas manobras. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais ainda. O Brasil, quando votou, aprovou o marco do saneamento, que mudou e permitiu que empresas privadas participassem de leilões e administrassem uma área que estava as moscas ali com o pessoal roubando. O Brasil tinha 50% de brasileiros que não tinham acesso à rede de esgotos e o número pavoroso, o índice pavoroso também era o de pessoas que não tinham, que não recebiam água tratada. É o fim do atraso. Esse quadro continua em regiões em que o governo, o PT, continua lutando para que continuem as empresas estatais, pequenas, empresas públicas ligadas à prefeitura. O prefeito vai e usa o dinheiro das abespes locais ali. Só para isso serve. Não investem em obras de saneamento básico porque obra enterrada não dá voto. Esse é que é o problema. O Tarcísio resolveu a questão da privatização da maior das empresas estaduais, que também era uma fonte de corrupção. não resolveu, São Paulo não tem 100% de pessoas com acesso à rede de saneamento básico. Agora ele vai investir não só nisso, como em outras áreas. Então é fácil você garantir dinheiro para estados de um país pobre. É só privatizar, é só não roubar, é só não gastar demais. Não é por acaso que as boas notícias vêm do governo de gente como o Tarcísio de Freitas, que não vai ser candidato não, fiquem tranquilos, ele vai a ser reeleito. Daqui a pouco há uma organização perigosíssima, PCC, depois trataremos disso, crescendo sob o silêncio e a omissão das autoridades da justiça brasileira, com raríssimas exceções, como é o caso do governo de São Paulo, que combate para valer essas organizações criminosas. Enquanto isso, está preso o Felipe Martins, que nada fez. Ele está incluído num inquérito que vai completar, já completou um ano e meio, que é o do 8 de janeiro. Nesse ano e meio não conseguiram uma prova contra ele. Ele está sequestrado pelo ministro Alexandre de Moraes para que conte alguma coisa que incrimine o ex-presidente Bolsonaro, ponto, é só isso. É só isso. Ele está sendo torturado, essa é a palavra, há quase seis meses. Meio ano, 180 dias, 4.370 horas. Que tal? Enquanto isso, o procurador-geral da República procura prolongar o martírio aí, que tentou impor aquela família que teve, no máximo, se tanto um bate-boca, com o Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma. Enquanto isso, os dirigentes da OAB Nacional silenciam a respeito do caso de um preso comprovadamente inocente, que arcou com o ônus da prova que pertence a quem acusa. O Alexandre de Moraes não sabe provar nada, não sabe provar nada, só prende arbitrariamente. Acuse de alguma coisa, encerra esse processo malandro e incrimine quem tem de ser incriminado. Mostra que o general Dias pode ficar fora de um processo onde entraram até garotas que fazem, e mães, né? Garotas-mães, que pintam lá o perdeu o mané com batom. Mas são pichadoras, segundo a Folha de São Paulo, contra a democracia. Está na prisão. Prendem doentes. Prenderam que estavam tão doentes que morreu o clésão. Morreu na prisão. Outros vão morrer. E esse inquérito não acaba. No exterior, a movimentação dos que se preocupam com agressões violentas à democracia é muito maior do que aqui. E lembrou muito bem o Piotr. Cadê os autores da carta? Cadê os autores da carta? Tem medo do Alexandre de Moraes? Não tem coragem de dizer ao Alexandre de Moraes que ele está agindo fora da lei? E que o Procurador-Geral da República, indicado pelo Gilmar Mendes, é um capacho de um ministro do Supremo? E agora reabre um caso que é essa bobagem do bate-boca? Então é o seguinte. Os brasileiros que ainda têm um pingo de coragem devem se insurgir contra quem age fora da lei como ministro Alexandre de Moraes. Quantos anos tem o Lula? 78. É isso? Quantos anos tem o Trump? É isso. 78. O Lula, por acaso, alguém fala alguma coisa dele? Isso é etarismo, né? É etarismo. Não pode ser. Mas daí é o seguinte. Com 90 anos, o Konrad Adenauer conduziu a recuperação da Alemanha. Você precisa ver o estado da pessoa e não necessariamente a idade. Não necessariamente a idade. O Trump, que tem quase a idade do Biden, por que você viu aquele abismo num debate? É pelos gestos. É pelo que você vê. Aliás, um jornal aí fez até um bom serviço, o jornal da velha imprensa. Entrevistou os prefeitos com mais de 85 anos que tem pelo Brasil. Você tem casos ali de extrema lucidez e boa forma física. O problema não é a idade. É o cara que, com aquela idade, apresenta sintomas que mostram que ele não tem condições de governar. Ponto. Ponto. Senão, você tem... Isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão. Eu vejo os meus contemporâneos aí como é que estão. Eu me acho bem melhor que eles, para não ter a menor dúvida. Não é grande coisa, não, porque minha geração não é lá. Atlética, digamos assim. Mas você mantém a lucidez. O Tancredo Neves conduziu a trajetória do Brasil. Desenhou a trajetória que o Brasil seguiu para regressar ao regime democrático. Só ele podia fazer isso. E era considerado um velho na época, com setenta e tantos anos. Ali, a expectativa de vida cresceu. O problema do Biden é que ele não tem condições de governar. Aquilo não é voz de quem está... O que ele dizia, o que ele diz, mostra que ele não está bem. Os gestos que ele fazia, o pessoal anda numa direção. Vai para outra, está todo mundo errado, o cara está com problemas. Ele é o único lúcido. Então, isso é uma bobagem. Se o Trump não estiver bem, veremos os debates. Agora, você quer excluir a pessoa pela idade? Então, o Lula, que já nasceu com a cabeça em 1812, já estaria com 300 anos. A idade medida em séculos. Isso não é bobagem. É bobagem. Vamos ver como cada um se comporta. Vamos ver como cada um se comporta. Porque o... O Paulo Maluf dizia que o Tancreda era velho, e esse aí é um moleque. O moleque pegou. O velho, não. O Trump, ele está muito bem. Eu acho que ele não está diferente. Não vejo grandes diferenças entre o Trump de agora e da campanha eleitoral passada. É ele. O Biden, a gente confronta com um vídeo que mostra ele há alguns anos, há dez anos, que é impressionante a queda. Totalmente. Os Estados Unidos estão sem presidente. Há vice em campanha e um homem que não tem condições de ser candidato, não tem condições de dirigir o país. Agora, esses mesmos analistas que descobriram agora o problema da idade do Trump, esses vêm com naturalidade a conversa fiada do Lula em torno da reeleição. Porque acreditam que o Lula tem... Se sente com 30 e com tesão de 20. Tá bom.